É terça-feira e dormimos até as onze No verão faço o que eu quiser, não me importo mais Não mais, tudo é novo, se os olhos fecharem voamos juntos Transforme o lugar num paraíso, o inverno no verão E quando o dia aparecer o mesmo, faremos dobrar a linha do tempo Só pra encontrar um lugar pra voar Amor, venha aqui, onde eu possa te ver Amor, venha aqui, o que será, será? Pegou a quarta e fez parecer que era o início da semana inteira Dentro do carro faz o trânsito sumir Oh, oh, oh Sem dias ruins Decide fazer desse momento o que eu quiser Quando posso chegar Mal posso esperar pra ir Oh, oh, oh E quando o dia aparecer o mesmo, faremos dobrar a linha do tempo Só pra encontrar um lugar pra voar Amor, venha aqui, onde eu possa te ver Amor, venha aqui, o que será, será? O que será, será? O que será, será? Amém